Andando de boca em boca, de copo em copo um dia por vez Pensando na volta, motivos não faltam, meu Deus, o que você me fez Tirando o gelo do copo de uísque com o dedo e jogando no chão No meio do seu lado vazio e o nome escrito na palma da mão Nas portas do bar se abaixando, o garçom dando toque e já vamos fechar Não sei se me faço disturo, se invaso daqui e procuro outro bar A chave do carro na mesa, o celular na mão quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Nas portas do bar se abaixando, o garçom dando toque e já vamos fechar Não sei se me faço disturo, se invaso daqui e procuro outro bar A chave do carro na mesa, o celular na mão quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Que jeito louco é esse de querer? Já é alta madrugada e eu aqui sem som Vivo pensando em você e ele se abandona Tô aqui jogado, feito um cão sem dono Solidão e o vazio é o que me consome Já me odei todos os canais que há nessa TV Fui nas redes sociais pra tentar esquecer O que postei, falei com todos os meus amigos Pra tentar te esquecer, mas juro eu não consigo Solta você no pensamento E até sufoca o coração Sinto uma peito no meu peito Acho que tô sofrendo de paixão O tempo passa e você não vem E essa saudade não me faz bem Fico olhando essa porta Esperando um dia a sua volta Com tanto amor, tanto desejo Que sinto o gosto do seu beijo Vem dividir nosso abrigo Eu preciso ter você comigo Vem dividir nosso abrigo Vem dividir nosso abrigo Vem dividir nosso abrigo Vem dividir nosso abrigo E até sufoca o coração Sinto um aperto no meu peito Acho que tô sofrendo de paixão O tempo passa e você não vem E essa saudade não me faz bem Fico olhando essa porta Esperando um dia a sua volta Com tanto amor, tanto desejo Que sinto o gosto do seu beijo Vem dividir nosso abrigo Eu preciso ter você comigo O tempo passa e você não vem E essa saudade não me faz bem Fico olhando essa porta Esperando um dia a sua volta Com tanto amor, tanto desejo Que sinto o gosto do seu beijo Vem dividir nosso abrigo Eu preciso ter você comigo Eu preciso ter você comigo Pedro Evandro Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava Na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato Logo é só seis E se eu te ligar Você não atender E se eu não ligar Como é que eu vou saber Tá chamando, vai, atende Por favor Tá chamando, vai Só quero seu alô Tá chamando, vai, atende Por favor É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas De todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Tá chamando, vai, atende Por favor Tá chamando, vai Só quero seu alô Chamou, chamou, chamou Chamou mais uma vez Será que ela ouviu Chamou, chamou, chamou E aí É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas De todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas De todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Aqui sozinho nessa casa Relendo as cartas Que você mandou Choro quando às vezes lembro Daqueles momentos lindos de amor Sei que não vai ser possível Ter o seu sorriso preso em meu abraço Eu fiz seu coração de bobo Agora estou morrendo aos poucos Sem ter você aqui do meu lado Eu fui um louco inconsequente Com esse ciúme doente Eu fiz de tudo pra você se afastar de mim Agora estou pagando o preço Meu Deus, o céu me arrume o jeito Sem ela eu não vou conseguir mais viver assim Sei que não vai ser possível Ter o seu sorriso preso em meu abraço Eu fiz seu coração de bobo Agora estou morrendo aos poucos Sem ter você aqui do meu lado Eu fui um louco inconsequente Com esse ciúme doente Eu fiz de tudo pra você se afastar de mim Agora estou pagando o preço Meu Deus, o céu me arrume o jeito Meu Deus, o céu me arrume o jeito Meu Deus, o céu me arrume o jeito Sem ela eu não vou conseguir mais viver assim Eu fui um louco inconsequente Eu fui um louco inconsequente Com esse ciúme doente Com esse ciúme doente Com esse ciúme doente Eu fiz de tudo pra você se afastar de mim Agora estou pagando o preço Agora estou pagando o preço Meu Deus, o céu me arrume o jeito Sem ela eu não vou conseguir mais viver assim Sem ela eu não vou conseguir mais viver assim Oh, 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 oh E um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me deixar Pedro Evandro Eu não imaginava Te encontrar com outro Pela rua Nem muito menos Te ver de mão dada Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Te ver abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Sentir o coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desarmou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu não imaginava Te encontrar com outro Pela rua Nem muito menos Te ver de mão dada Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Te ver abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Sentir o coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desarmou E foi aí que meu amigo Perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Uou 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 Saudade do muído Cristiano Augusto Pedro Evandro 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 Nesses dias chuvosos de frio É aí que o vazio Da sua ausência aumenta Aumenta mais Uou E hoje já bebi Coincidência é coisa do destino Coincidência é coisa do destino Quando me vê com outra e tiver sorrindo Vai viver o seu passado Você perdeu Você perdeu o cara errado E tanto a solidão vai acabar com a minha aça Não há nada que eu faça pra inventar o pranto Já vi Só tá começando Se hoje já bebi Já sofri mais uma vez Imagina daqui um mês Daqui um mês Jogando Dependendo pra entender o que você fez comigo Um copo de cerveja e o coração ferido Não foi falta de aviso E sim Eu subi Não é coincidência é coisa do destino Quando me vê com outra e tiver sorrindo Vai viver o seu passado Por isso eu tô jogando Dependendo pra entender o que você fez comigo Um copo de cerveja e o coração ferido Não foi falta de aviso E sim Eu subi Não é coincidência é coisa do destino Quando me vê com outra e tiver sorrindo Vai viver o seu passado Você perdeu o cara errado 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 Não é coincidência é coisa do destino Você perdeu o cara errado Sozinho nesse quarto de hotel Eu sinto o mundo desabando em mim Lembro da nossa lua de mel Você se entregando só pra mim Me entreguei de alma e coração Eu fiz de tudo por nossa paixão Mas você não soube dar valor Por uma aventura passageira Jogou fora a nossa vida inteira Em troca de uma noite de amor Agora arrependida pede pra voltar Agora arrependida pede pra te perdoar Trocou o meu amor por uma aventura Me deixa aqui sozinho com essa solidão Vou procurar remédio pro meu coração E ainda está ferido e a culpa é sua Agora arrependida pede pra te perdoar Agora arrependida pede pra te perdoar Trocou o meu amor por uma aventura Me deixa aqui sozinho com essa solidão Vou procurar o meu amor por uma aventura Vou procurar um remédio pro meu coração Eu fiz de tudo por nossa paixão Eu fiz de tudo por nossa paixão Mas você não soube dar valor Foi uma aventura passageira Jogou fora a nossa vida inteira Em troca de uma noite de amor Agora arrependida pede pra voltar Agora arrependida pede pra te perdoar Trocou o meu amor por uma aventura Trocou o meu amor por uma aventura Me deixa aqui sozinho com essa solidão Vou procurar remédio pro meu coração E ainda está ferido e a culpa é sua Agora arrependida pede pra te perdoar Agora arrependida pede pra te perdoar Agora arrependida pede pra te perdoar Trocou o meu amor por uma aventura Me deixa aqui sozinho com essa solidão Vou procurar um remédio pro meu coração Que ainda está ferido e a culpa é sua Que ainda está sofrendo Fale quem quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E daí O paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Fale quem quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E daí Oh, paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Eu choro Eu choro Choro com saudade Choro com saudade dela Eu choro Eu choro Bolo de amor Cerveja derramando Cigarro queimando Cigarro queimando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Ela não vai voltar